A gente também está tentando viabilizar uma candidatura majoritária. O objetivo do partido é participar da eleição como uma alternativa verdadeira, viável, para o Estado do Piauí. Qual seria esse nome para uma candidatura majoritária do partido? Olha, nós temos a princípio o nome do ex-governador Monsanta, mas ele está fazendo uma grande administração em Parnaíba. Está tentando repetir o grande mandato que fez na cidade, tanto que a cidade o consagrou com a votação estrondosa. E, fora o Monsanta, nós temos vários nomes, mas também estamos buscando na sociedade civil nomes que possam surgir como uma alternativa nova, viável, e que a sociedade entenda esse momento que nós estamos vivendo, na necessidade de uma mudança radical nos rumos políticos do Estado do Piauí. Legenda Adriana Zanotto